Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de... Isto é tipo um tutorial mix com dicas de maquilhagem de noiva. Esta seria a minha proposta de maquilhagem de noiva neste momento, imaginem num hipotético de... vou-me casar agora. Tipo, isto seria o look que eu faria, mas eu misturei este vídeo, tal como vos disse no Get Ready With Me Q&A, acabei por misturar este vídeo de a minha proposta de bridal com dicas úteis como que eu como maquilhadora faço às minhas noivas e tenho feito ao longo dos anos. Isto não substitui o trabalho de um maquilhador, seja eu ou seja outro colega meu. No entanto, tenho aqui algumas dicas que acho que são boas para vocês reterem, caso não possam mesmo, de forma nenhuma, contratar um maquilhador. Mas então fazer este look bridal com muitas, 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 muitas dicas de coisas boas para fazerem no vosso dia. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Eu vou tentar ser breve, mas explicar ao mesmo tempo porque eu não quero que este vídeo fique super, super longo. No entanto, há aqui muitas nuances sobre uma maquilhagem de noiva que são importantes referir. Então, a preparação da pele é muito importante e eu tenho aqui um grande segredo há muitos anos que é como eu preparo a pele das minhas noivas. E normalmente isto acontece sempre quando eu estou a fazer uma maquilhagem a convidadas porque raramente eu faço só a noiva. Normalmente eu faço sempre noiva, madrinhas, ou noiva, mãe, irmãs, etc. Enquanto eu estou a maquilhar convidadas, eu deixo a pele da noiva a absorver máscaras. E estas máscaras são o que fazem. Toda a diferença na preparação da pele. Obviamente eu experimento sempre um bocadinho. Toda a maquilhagem que se acorda com as noivas é feita no teste. Eu experimento sempre um bocadinho das máscaras no teste para perceber se não há nenhuma reação e depois no dia aplico as máscaras. Estas máscaras eu não vou aplicar em mim hoje para esta demonstração porque são muito caras. Eu não quero estar a desperdiçar em mim. Não é que seja um desperdício, mas isto é muito valioso para as minhas noivas e são produtos muito, muito caros. Então não vou estar agora a usar. Até porque eu a seguir vou trabalhar. Portanto, há aqui algumas coisas que eu vou ter que adaptar. O que é que eu ponho? Ponho sempre isto. Eu ainda tenho duas ou três caixas disto. Isto, interessante, já foi descontinuado. Vou ter que arranjar um substituto que eu goste tanto. mas normalmente meto estes eye patches da Chanel os Lift Flash Eye Revitalizer debaixo dos olhos destas noivas em questão. Isto traz eye patches mas não são eye patches normais. Estes eye patches são para além de reduzirem obviamente os papos também tem um serum que é este serumzinho aqui serum de olhos em que metes este serumzinho que tem uma rollerball aqui e depois metes a máscara por cima do cero. Ou seja, também tem um cuidado na antiedade ajuda muito com as linhas. E depois no resto da pele eu meto esta máscara que eu tenho sempre assim na caixa que é a Sublimage Mask também da Chanel. Como vos disse, eu gosto muito dos produtos deles de preparação de pele vocês vão ver que tenho aqui mais alguns. Esta máscara não vão ver o preço dela porque é obsceno por isso é que eu não vou utilizar isto em mim. Custa para cima de 100€ esta máscara. A verdade é que é muitas noivas quase todas as noivas me perguntam depois que máscara foi aquela que eu utilizei porque a pele fica brutal. Ela só diz máscara de nutrição e beleza suprema para rosto e pescoço resposta antiedade global. pá, é uma cena. Isto é assim. Esta é uma das mais recentes abri há pouco tempo abri este ano. Está assim, está quase cheia mas todos os anos eu abro uma e uso durante tipo o verão inteiro e vou usando nas minhas noivas. Enquanto estou a pôr os produtos de pele já depois de retirar as máscaras meto sempre L'Anesh Lip Sleeping Mask. Esta eu adoro também uso para mim pessoalmente portanto vou utilizar em mim enquanto faço a preparação da pele. Lip Sleeping Mask que se for também é para utilizar durante a noite isto regenera as lábios e hidrata as lábios e deixa os lábios bem plums. Eu utilizo-te nas noivas sempre. Por muito que isto diga que é de noite eu uso tipo de dia de noite whatever. Isto é tipo amazing, amazing, amazing. Deixo sempre os lábios com uma camadinha ajeitosa disto e passamos então para a preparação da pele. Durante muitos anos devo-vos confessar os meus únicos dois produtos de preparação de pele eram ou o Bobbi Brown Enriched Face Base ou este produto da Chanel. O Bobbi Brown Enriched Face Base agora foi substituído por outros dois produtos que eu já vos vou mostrar. Eu estou bem em dúvida com estes dois produtos numa questão de se será que vale a pena comprá-los ou não porque não percebi muito bem se eles fazem a mesma coisa ou se ainda é melhor do que o Bobbi Brown. Mas bem este Chanel para as peles mais bassas embora este seja muito ligeiro este é o Camelia Water Cream embora seja assim à base de água e seja com papéis mistos etc. Ele tem uma mas ele tem um glow deixa a pele assim meio metalizada mas um metalizado suave que para as peles mais maduras ou para as peles com menos luminosidade é top como preparador de pele. Ele é lá está aí ele diz mesmo creme hidratante refluído revelador de luminosidade muito muito bom este aqui é o Bobbi Brown neste momento tenho utilizado muito também para noivas em vez do Bobbi Brown o meu Bobbi Brown está-me não a acabar mas eu ainda o tenho ali guardado para acabá-lo mas eu este ano descobri que esta combinação também fica muito bem na pele então tenho estado a utilizar estes dois nas minhas noivas o Serum da Charlotte Tilbury o Crystal Elixir Magic Serum e logo a seguirmente o creme aquele Magic Cream que eu odeio o cheiro mas efetivamente eles dois juntos fazem uma bela de uma pele são estes que eu vou utilizar hoje convosco para vocês perceberem de que é que eu falo é muito fluido nada disto estes preparadores de pele tem que ser sempre ou seja tem que hidratar bem a pele e deixar a pele luminosa e tudo mas dar a hidratação suficiente sem serem muito gordurosos porque vocês não sabem muito bem como é que as peles as pessoas comportam portanto tem que ser tudo texturas mais fluídas mas que sejam suficientemente hidratantes não é? isto para deixar a pele plump mas sem deixar aquele peso que vai fazer com que a maquilhagem derreta toda estão a ver ele absorveu-se super de pé rápido mas já me deixou aqui um glow neste momento tem sido esta a combinação que eu tenho estado a utilizar e tenho gostado muito no entanto o Bobby Brown também é um produto maravilhoso para a preparação de pele que deixa a pele hidratada mas sem pesar ainda numa de preparação de pele nunca esquecer o protetor solar se a pessoa em questão tiver um protetor solar que uso no dia a dia eu muitas das vezes uso o da própria pessoa se não ultimamente tenho utilizado este que tem sido a minha nova opção vocês vão ver isto nos favoritos do próximo mês mas eu já o tenho estado a utilizar desde julho que foi quando isto veio cá parar até casa mas eu não podia mostrar-vos este é o centelha é o novo SPF da marca da IUNIQ que tem aquele creme que eu adoro este é o centelha calming daily sunscreen com SPF 50 tem 49% de estratos de centelha asiática ou seja é calmante tem proteção solar 50 e também é uma textura hidratante mas muito muito leve tenho estado a utilizar muito este vou-vos mostrar a textura porque ele é assim hidrata e protege a pele então aplico sempre o protetor solar porque por muito que seja um casamento indoor vai ter sempre nem que seja tipo umas fotos outdoor ou a pessoa vai sair da igreja ou do registro ou whatever vocês sabem portanto o celular é super 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 importante e convém sempre proteger a nossa pele vou aplicar como primer de olhos um primer que eu uso sempre em toda a gente em mim só este é que funciona há muitas outras pessoas que funcionam com primers mais fracos mas eu utilizo sempre que é o mais potente que eu conheço que é o Smudge Profit Shadow Base da NARS antes de passar para os olhos só para vos dizer já pus o primer mas algo que eu faria neste momento que é o que eu tenho feito seria fixar as minhas sobrancelhas para cima porque eu tenho gostado do look laminado e fica melhor feito antes de fazer os olhos do que depois portanto eu iria utilizar este brow setter da Benefit que é sem dúvida o gel de sobrancelhas mais forte que eu conheço e antes de passar para os olhos o que eu faria seria isto ok agora sim passamos então para os olhos o que é que eu faria eu acho que seria minimalista neste momento vou-vos confessar portanto primeiro eu passaria um bocadinho de pó solto para fixar o meu primer da NARS que eu sinto que este primer funciona muito bem assim se for fixo logo a seguir portanto era o que eu faria agora que ele já não está completamente cremoso digamos assim que já está a fixar por si mesmo ainda vou pôr pó por cima porque sinto que lá está funciona muito bem assim a minha ideia seria passar um tom mais esbranquiçado matte em toda a pálpebra para isso eu utilizo muito muito esta tartelete isto já não se faz mas é pá tons mattes brancos há em mil paletas ok esta é a minha paleta mais usada no meu kit que são só tons mattes isto foi a primeira tartelete de todas que alguma vez existiu eu não percebi nunca porque é que eles descontinuaram isto porque é como veem está muito usada a minha conseguem perceber que vários tons estão tipo meio esburacados os brancos então estão mesmo muito esburacados e eu misturo muito este branco mais quente com o branco mais frio portanto o que eu vou fazer é misturar estes dois e vou aplicar na minha pálpebra inteira ok a ideia a seguir seria utilizar como sombra de arcada o bronzer é algo que eu gosto muito de ver e é algo que eu acho que faria portanto o bronzer que eu utilizaria em pó numa rosta obviamente eu vou fazer bronzer em creme e bronzer em pó para durar mais e para ficar com mais dimensão eu acho que utilizaria este mesmo bronzer como sombra de arcada portanto aqui eu vou misturar estes dois tons que é o que eu vou fazer também no rosto e vou aplicá-los como sombra de arcada pois o que é que eu gostava eu gostava de ter um eyeliner mais acastanhado bem esfumado na linha das piscinas só que eu queria um degradê ou seja não queria logo tipo castanho bem intenso e tipo nada então eu acho que o que eu faria neste momento seria utilizar assim um castanho mais claro que este é o Hazelnut I Want da VIV e faria quase como se fosse um eyeliner esfumado só que isto é um castanho muito soft e depois iria com um ainda mais escuro que seria este Tattoo Smoky Brown Liner e este iria para mais perto das pestanas eu vou fazer para vocês perceberem o que é que eu estou a falar mas seria ter vários tons de castanho até à raiz das pestanas e depois um bocadinho de preto mesmo na raiz das pestanas para mim que tenha pópera extremamente oleosa teriam que ser assim produtos que têm uma duração espetacular neste caso I Want e este Smoky Tattoo Liner também então vou fazer aqui muito rente das pestanas mas não precisa de ser tão rente assim porque isto ainda vai ter outras nuances de cor portanto pode estar um bocadinho mais para cima mas isto também vamos esfumar portanto não é preciso ficar muito acertinho pronto assim tipo isto vou fazer um olho cada vez porque isto são produtos que se fixam rápido e agora com um pincel tipo de eyeliner esfumar esta sombra e depois com este Smoky Liner que é mais escuro ainda venho mais rente das pestanas e faço também aqui a mesma coisa mas mais fininho ou seja a linha mais grossa é um castanho mais claro a linha mais escura este castanho mais escuro e depois vou esbater este com um bocadinho de sombra preta e agora sinto que o castanho do I Want desapareceu um bocadinho vou buscar mais um bocadinho da I Want e vou pôr aqui mais para cima e vou esbater-lo porque eu quero que haja lá está este gradient desde o preto até o castanho escuro até o castanho mais claro só mais um bocadinho da I Want nada de especial e agora com o pincel vou aqui esfumar isto tudo por fim se achar que me apetece neste caso está a me apetecer vou buscar um bocadinho também do bronzer neste caso vou buscar mais claro e vou passar assim aqui por cima só para esfumar isto tudo com um pó ok estou satisfeita seria mais ou menos isto que eu gostaria e o resto do olho bem clean estão a ver preto castanho castanho mais claro e até tem aqui um bocadinho do bronzer estão a ver só para dar um quase um halo à volta deste eyeliner estão a ver é isto que eu gosto neste momento ou é simples vou fazer exatamente o mesmo do outro lado ok agora antes da máscara de pestanos o que é que eu gostaria um bocadinho de glitter porque não seria eu se não houvesse glitter portanto o que eu gostaria neste momento era de ter um glitter mas um glitter bem suave ou seja eu acho que iria para uma cena tipo Space Cowboy e aquele da Kiko que há todos os anos no Natal que eu acho que é muito parecido ao Space Cowboy Space Cowboy o que é que eu disse? este da Kiko é muito parecido ao Space Cowboy mas é mais dourado e este é mais o Space Cowboy é mais prata digamos assim então acho que aplicaria aqui no canto interno uma mistura dos dois glitters e puxava um bocadinho aqui para o canto interno só assim tipo um um wash of glitter e misturaria então o Holiday Gems Infinite Sparkle Eye Shadow no Tão Champagne Diamond este foi o de 2022 de Natal mas lá está sai todos os anos é depois só procurarem no Natal esta sombrinha e isto é tipo top coat de glitter e vou misturar então as duas juntas e vou pôr aqui no meu canto interno e depois máscara de pestanas aqui nesta zona quase como se o glitter viesse do canto interno para o início do olho só assim mais nada aqui nesta zona também se bem que depois posso pôr mais nesta zona porque ainda me falta corrigir a pele e o corretor vem sempre aqui nesta zona também mas vá vou pôr só um pedinho para vocês terem ideia só assim como se o glitter viesse do canto interno e tipo cuspisse um bocadinho de glitter digamos assim para um bocadinho do canto interno do olho agora máscara de pestanas o que eu normalmente faço é usar uma máscara de pestanas mega à prova de águas minhas noivas por razões óbvias porque choro e cenas o que eu tenho utilizado muito tem sido She Glam esta aqui e para esta máscara de pestanas eu não vou utilizar em mim porque tipo eu tenho amor à vida isto é boé difícil de depois tirar faz uma pestana maravilhosa boé à prova de água boé à prova de tudo mas isto é lixado para depois tirar e eu hoje quero ir trabalhar tranquilamente portanto não me apetece estar a pôr isto mas isto é das coisas que mais duram nas minhas noivas e ainda passo uma top coat que é esta da Clarins que agora tem um packaging diferente que é Double Fix Mascara Waterproof Top Coat for Lashes and Eyebrows portanto isto é como se fosse uma top coat transparente que torna tudo tipo impremiável então por cima de uma máscara de pestanas à prova de água ainda passo isto eu gostaria de utilizar a Lash Freak até porque embora ela não seja à prova de água é à prova de tudo portanto esta seria a que eu utilizaria portanto vou utilizar esta não vou pôr a top coat porque tipo gente eu vou só trabalhar ok isto é tudo hipotético portanto vou pôr esta máscara de pestanas e em noivas e se eu me casasse agora também faria isto provavelmente eu ou uso pestanas individuais ou uso estes cantinhos estes cantinhos normalmente eu ponho dois estufos destes no canto externo só para dar aquele aspecto mais fluttering mais borboleta estes da Primark são top 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 estas são as cluster lashes como veem são três estufos juntos num só estão a ver isto às vezes é difícil de encontrar porque está sempre escutado estes três estufos estão a ver isto faz logo um puff então eu poria dois destes estufos de três assim uma, duas e depois até meio do olho eu acho que me teria algo eu faço isto muito às noivas tipo ponho um dois ou três estufos no canto externo depois ponho só individuais no resto do olho raramente o se tira porque fica muito menos natural pronto e depois utilizaria assim individuais e tipo tenho vários gostos não vou utilizar hoje porque tipo eu vou trabalhar a seguir gente tipo isto é tudo hipotético mas seria algo que eu faria vou aplicar Lash Freak neste momento e depois passamos então para o rosto em termos de primers muda muito e em termos de bases também os primers que eu mais uso são sem dúvida o Milk Hydro Grip Primer o Vive Skin Nova Professional para mim sem dúvida que a mistura seria das que mais dura e para mim a mistura perfeita seria Milk Hydro Grip Primer que faz com que tudo dure muito muito tempo e Double Wear pá esta base não mexe este primer faz com que nada mexe portanto esta seria a minha dupla implacável depois há duas combinações de concealer que eu adoro usar os meus maiores aliados quando tenho uma olheira com muita muita cor mais escura tenho utilizado muito estes da UDA estes Fall Filter Corrector estes que são mesmo Color Correctors isto quando há uma olheira muito escura aplico estes e só depois é que meto tipo corretor da cor da pele por cima eu como sabem não tenho muita ainda bem sou sortuda não tenho muita olheira outra combinação que eu também gosto muito de utilizar é por exemplo quando há alguma olheira para tapar mas não é uma cor muito agressiva NARS Soft Matte estes têm uma ótima cobertura e normalmente meto sempre uma gotinha deste por cima só por uma questão de este tapa muito bem e este dá o aspecto luminoso este é o Lumina Silk da Armani Soft Matte normalmente eu aplico na zona onde tem algo para tapar digamos assim onde tem cor e aplico com os dedos este é daqueles produtos que eu vou mesmo mesmo na cara das clientes vou mesmo com os dedos porque é uma textura mais cremosa e ele derrete muito bem na pele e fica mais emulsificado quando estamos a trabalhar com os dedos porque os dedos estão quentes e ele fica mais derretido digamos assim então normalmente tapo aqui esta zona da olheira e só depois é que vou com o Lumina Silk e meto tipo uma pintinha não meto muito deste não meto tipo assim só para depois isto trazer luz à zona da olheira hoje em dia ponho o resto dos produtos em creme e só depois é que fixo tudo com os pós então produtos em creme vocês sabem que eu uso sempre bronzers em creme durante muitos anos mas este era o único que eu utilizava depois entretanto comprei este da Charlotte Tilbury também uso muito e agora também tenho utilizado muito o Vive Modern Radiant Cream Bronzer portanto tenho variado muito entre estes devo dizer o que eu mais uso é o de Chanel e para mim neste momento eu utilizava o Vive portanto vou com o Vive Cream Bronzer e vou aplicar nas zonas onde eu normalmente aplico bronzer e depois vou fazer aquilo com o Iconic o iluminador líquido e vou pôr um bocadinho nos meus dedos e vou passar aqui nesta zona toda só depois é que vou fixar tudo com pó ok agora sim já tenho os produtos em creme todos vou fixar tudo com pó eu vario muito o suposto que eu mais vario é o By Terry Hyaluronic Hydra Powder de papéis mais secas e mais maduras este é o que eu uso mais papéis mais jovens e mais oleosas Laura Mercier sendo que no final para retoques Charlotte Tilbury ou Airbrush Flawless Fitness é o meu melhor amigo mas para fixar tudo normalmente uso o solto o da Chanel também é um que eu uso muito o pó de relíbero universal mas neste momento o meu acabou e ainda não abri um novo portanto agora tenho andado a saltitar entre estes dois para mim o Laura Mercier é top porque eu tenho a pele como vocês sabem é mais oleosa vou fixar o rosto todo com este pó e também debaixo dos olhos ok rosto fixado e agora vou fazer uma camada de produtos em pó aqui eu vario imenso 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 também fica muito bem este é mais escuro por exemplo acho que neste momento usaria maioritariamente Love Draw mas com um bocadinho deste aura por cima mas vario imenso no entanto os mineralized da MAC são os que eu mais uso sem dúvida pó bronzers em pó aí eu vario mesmo muito 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 para mim vou usar o Modern Definer este tenho estado a utilizar como espelho mas vario mil 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 e em termos de iluminadores em pó também vario muito eu acho que para mim eu usaria o Airbrush não desculpem o Hollywood Glow Glide Face Champagne Highlighter o iluminador em pó da Charlotte é maravilhoso portanto acho que usaria este aqui para mim vou fazer então bronzer em pó blush e iluminador em pó por fim vou fixar tudo com o Fix Plus e All Nighter que é o que eu faço sempre primeiro meto o Fix Plus que dá aquele aspecto de glow outra vez e tipo parece que derrete os pós e depois meto o All Nighter que faz com que tudo dure muito muito tempo vou dar um toque nas sobrancelhas faço sempre tipo ou com caneta ou com Precisely My Brother Benefit e passamos para o final que é finalizar os olhos e fazer os lábios ok vamos então terminar os olhos acho que de baixo literalmente seria um bocadinho de bronzer também portanto vou aplicar aqui um bocadinho de bronzer na parte de baixo dos olhos até meio do olho mais ou menos nada de especial e depois com um bocadinho do lápis castanho um bocadinho de definição até meio da pálpebra inferior um bocadinho das lápis até vá um terço um terço do canto externo assim e agora e agora com um lápis um lápis um lápis não um pincel daqueles mais cortados desbater isto aqui na linha das pestanas e agora vamos ao glitter outra vez o da Kiko e o Space Cowboy e agora vou pôr mais aqui no canto interno e vou puxar até um bocadinho aqui e um bocadinho aqui com um e com o outro um deles estão a ver e agora com o outro faltam aqui pestanas postiças sem dúvida acho que estou com muita definição à volta dos olhos e faltam aqui mais pestanas do que as que eu tenho mas ficam já assim antes que eu meteria aqueles cantinhos individuais só que hoje pá já não estou com tempo tenho que me despechar e a verdade é que eu não vou casar vou só trabalhar mesmo os sprays fixadores e para lábios o que é que eu usaria o meu lápis de lábios favorito Vive Bark Modern Lip Definer e das duas uma ou usaria algo tipo permanente digamos assim um vinil ink se calhar no tom captivated bem nudezinho ou algo com brilho e confortável dependendo de como é que os meus lábios estavam tipo o J.K. Magic da Charlotte Tilbury mas sem dúvida que seria assim um nudezinho com um castanho mais intenso à volta como estou com os lábios fixe ainda tenho um bocadinho de bálsamo da Laneige mas muito pouco vou fazer então o contorno com isto e depois preencho com o vinil ink e fica então o nosso look terminado não à parte agora eu ia fechar este vídeo ia dizer e é isto o vídeo etc mas esqueci de dizer uma coisa vocês vão reparar que quase todos estes produtos são caros muito caros e isto para vos dizer que quando vocês contratam um matelhador e veem os preços que ele faz considerem sempre o valor dos produtos que estão no kit o valor dos pincéis o tempo da pessoa e a técnica da pessoa e a experiência da pessoa o know-how e os produtos são muito importantes e a verdade é que há muita coisa barata que mimica digamos assim o aspecto dos produtos caros mas em termos de longevidade a verdade é que quando eu vou matelhar uma pessoa e eu quero algo que tenha longevidade e que me vá que eu vou ficar com confiança que posso deixar a noiva ir-se casar e estar 20 horas se for preciso a festejar e tudo vai ficar na cara dela eu sei que os produtos mais caros estes especificamente que eu vos dei dica eu posso confiar neles nos mais baratos não é por mal conseguimos naquele momento da batelhagem algo muito parecido mas a longo prazo não dá para confiar tanto generalizando um bocado a coisa sim é por isto que os produtos caros estão muito são muitos produtos caros nos kits é por isto mesmo e eu sei que vocês vão pedir para fazer uma versão deste vídeo em produtos mais baratos e não vai dar porque it's not the same ok? era só isto porque eu sei que vai haver sempre alguém a dizer meu Deus se é tudo bem da cara it is what it is e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como perceberam isto foi um mix de o que eu faria este seria o look que eu faria neste momento com dicas de coisas que eu faço efetivamente para várias noivas ao longo dos anos espero que isto tenha sido útil se são noivas não deixem de contratar uma profissional só porque eu fiz este look não deixem de me contratar a mim porque obviamente há sempre algumas coisas que há sempre dicas que são úteis mas não são a mesma coisa do que ter um profissional a fazer portanto eu não quero que este este look barra tutorial substitua o trabalho meu ou dos meus colegas maquiadores é só para vos dar algumas dicas caso vocês não possam mesmo de momento nenhum ou de maneira nenhuma pagar um maquiador tenho aqui algumas dicas boas e úteis espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar pedidos de vários vídeos que vocês gostariam também de ver deste género aqui em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau